Muito bem, que horas são agora? Ok, certo, agora são 5 e 6, então vou tentar apresentar até 5 e 11. Eu comecei no software livre em 2007, tenho 17 anos de software livre, desde que comecei feito com o Ubuntu, e por muitos anos eu lidei com a dificuldade de saber os atalhos de teclado. Volta de 2014, faz só uns 10 anos só, que eventualmente, por acaso, ocasionalmente, descobri esses atalhos de teclado, e isso me ajudou demais porque eu comecei a me mover entre as áreas de trabalho paralelas. Então, por isso que eu coloquei o título como Debian na velocidade da luz, os ágeis e úteis atalhos de teclado. Eu estava lá no meu curso técnico de informática, depois de eu ter feito a graduação em filosofia, e eu botava o meu pendrive de Debian com o Mat Desktop no computador, e no Mat Desktop eu configurava o Mat Desktop, primeiro para 3 linhas e 3 colunas de áreas de trabalho, depois coloquei 4 colunas de áreas de trabalho, e no final eu estava com 6 linhas e 6 colunas de áreas de trabalho me movendo entre essas 36 áreas de trabalho para cima, para baixo, para o lado, e nunca me travou nessa parte. Então, eu queria compartilhar essa habilidade rapidamente com vocês no Lighting Talk, porque eu acho que é inaceitável que vocês não utilizem esse recurso do Debian, porque é importantíssimo você saber se mover entre janelas. O Debian é muito mais que janelas, né? O Debian, então você começa a mudar as áreas de trabalho, eu gostaria que vocês estassem no ato, tá bom? Teste primeiro o Ctrl Alt para o lado direito, o Ctrl Alt para o lado esquerdo, quem está aí com o computador aberto, o conjunto de teclas Ctrl Alt para o lado direito, Ctrl Alt para o lado esquerdo, e isso, faz isso, por gentileza. Mostra, isso. Imagina 36 áreas de trabalho paralelas, né? Aí, no caso do Batch Desk, você consegue configurar 6 linhas, 6 colunas, fica divertido porque não falta área de trabalho, não falta janela, né? Dependendo da interface gráfica, você consegue mover para cima, mover para baixo, você pode mover a janela para outra área de trabalho adicionando Shift, tá bom, gente? Ctrl Shift Alt para os lados, faça isso, por gentileza, faça no seu computador aí, tá bom? Segure Ctrl Shift Alt para o lado, para cima, para baixo e teste, ou mesmo faz esse exercício para você aí, tá bom? Descubra esses recursos porque eles são muito importantes e tente usar o mínimo possível de mouse, tá bom, gente? É importante que você use o mínimo possível de mouse. Agora, um pouco para baixo. Aqui no Cinnamon, quando você clica Ctrl Alt para cima e Ctrl Alt para baixo, você visualiza várias áreas de trabalho, tá bom, gente? Você consegue adicionar áreas de trabalho, o Cinnamon é mais bonitinho, ele é feito para ser esteticamente agradável, ele não é aquela coisa monstruosa de rápido e agilidade, que eu prefiro no March 10 que estou aqui, tá bom? Mas, se você configurar corretamente, você consegue, aí eu não sei se hoje você consegue 49, fazer matriz de áreas de trabalho paralelas e você nunca vai sentir falta de espaço. Você sempre vai estar lidando com muito espaço. Então, você pode também colocar Ctrl Alt T para abrir o terminal, F6 para selecionar o navegador de internet, você pode colocar Ctrl P de App e Ctrl P de Down para mover as abas de navegador de internet ou no bloco de notas, e Ctrl Shift P de App também para você mover abas do navegador, do bloco de notas para a esquerda, Ctrl Shift P de Down para mover abas para a esquerda. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Não deixe de usar isso não, tá bom? Eu acho que é um recurso importantíssimo que mostra a superioridade do nosso sistema operacional frente às outras possibilidades, uma vez que, infelizmente, com a licença autoral permissiva, o Windows copiou a área de trabalho paralela, mas disso eles não vão conseguir copiar não, tá bom? É isso aí, obrigado. E ao próximo. É isso aí, senhor? É isso aí, senhor? Ou nem lá? Obrigado. Bom, pessoal, é rapidinho aqui, só para vocês olharem. É que ele falou voltar, eu achei que era para mim. Então, vocês devem ter visto nos materiais gráficos ali o apoio do ICTL. O ICTL é o Instituto para a Conservação de Tecnologias Livres. Então, só para apresentar rapidamente para quem não conhece o que é. Então, o ICTL foi criado pensando para ser uma associação sem fins lucrativos, que ajuda a promover o software livre, o hardware e software livre aqui no Brasil. Então, a gente sentia uma carência de ter uma entidade que desse esse apoio. Nos Estados Unidos, a gente tem a Software Freedom Conservance, e a gente tentou trazer algo parecido aqui para o Brasil. Então, a ideia do ICTL é ser essa associação, para que os projetos se preocupem unicamente com o desenvolvimento e fazer o que o projeto realmente tem que fazer. Não precisa se preocupar com a parte burocrática. Então, a gente precisa ser esse apoio para os projetos, poder ter um CNPJ ali, digamos, para receber doações e pagar as contas, nesse tipo. Então, o que a gente faz, em geral, a gente fornece uma estrutura para que os projetos possam receber e realizar suas despesas sem ter que lidar com essa burocracia, que a gente sabe que ter uma empresa no Brasil não é fácil. Então, a gente faz todo esse trabalho de contabilidade, receber doações. Então, se vocês têm um projeto e precisam, hoje a gente tem alguns projetos que são membros. Então, o Debian Brasil foi o primeiro e continua sendo. Então, a gente fez um dos starts foi para receber os recursos da Debian Conf em 2019, que a gente teve em Curitiba. Mas, desde então, a gente tem também o Fosforum, que é um fórum sobre software livre que tem em São Paulo. Teve a Linux Developer Conference Brasil, hoje não está tendo, mas ela continua membro do projeto. E tem o Flos na USP lá, que a gente está meio parado, mas eles também têm recursos com a gente lá. Então, a ideia aqui era apresentar o ICTL. Se vocês têm um projeto na universidade ou na empresa, querem fazer a parte e precisar do apoio, o ICTL no Brasil inteiro a gente está. A nossa sede é em Curitiba, mas tem o Paulo, que é membro aqui em BH, tem membro no Brasil inteiro, tem em Salvador. Então, onde vocês precisarem, a gente pode auxiliar vocês também. Então, é isso. Obrigada. 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 E aí E aí E aí Está tudo regulando? Alô? Estão ouvindo? Pessoal, boa tarde. Então, comentar aí, tiro um pouquinho o chapéu do Deben e coloco um pouquinho o chapéu do serviço público. Quem é aluno aqui ou está envolvido com a UFMG? Então, vocês viram aí que está o processo de greve. Iniciou primeiro com os técnicos administrativos de educação e agora os professores. Eu sou servidor da Universidade Federal de Alfenas, sou técnico administrativo em educação, trabalho no NTI. E um minutinho para falar também sobre essa questão. Por que estamos em greve? Eu acho assim que nesse evento, não só falar das questões técnicas, mas também falar para a comunidade de algumas questões que envolvem a todos. Os técnicos administrativos em educação ou TAIS, todo mundo vai ver às vezes o nome TAI ou o plano de carreira, carreira dos cargos dos técnicos administrativos, o PCC TAI. Então, é o plano de carreira que rege esses técnicos. E essa greve que está acontecendo, iniciou já há mais de um mês, que está acontecendo em todo o Brasil, é justamente para buscar questões de melhorias na nossa carreira. Por que? Tem uma defasagem muito grande, a gente vem com congelamento de salários há muito tempo, dificuldade para a abertura de novos concursos e o que acontece? Isso vai demandando para os servidores que estão ali, uma maior carga de trabalho. A carreira dos técnicos administrativos em educação é a maior do serviço público. No entanto, em números de pessoal, ela vai abranger 18% de toda a folha de pagamento, mas em remuneração, ela onera em menos de 10%. Então, a carreira que tem a menor ou a pior remuneração do serviço público federal. E aí, então, está acontecendo esse movimento também para trazer visibilidade para essa carreira, porque sem o técnico de TI, sem o técnico de laboratório, sem o analista de sistema, sem o psicólogo, sem o administrador, sem o assistente administrativo, a universidade não funciona. Então, a universidade não é feita só dos docentes e dos discentes, mas tem um conjunto técnico que coloca a instituição para funcionar e que precisa de visibilidade. E a gente está tentando batalhar para melhorar a nossa carreira e, consequentemente, também buscar as perdas que estão acontecendo na educação, que a gente vê aí que a educação é muito importante, no entanto, o investimento em educação está cada vez pior. Então, é só uma chamada aí para comentar o porquê das coisas. Então, assim, não é a greve que está acontecendo. Lógico que é um movimento que acaba atrapalhando ou dificultando toda a vida acadêmica, mas é necessário para se chamar a atenção, principalmente nessa precarização da carreira. Então, é isso aí, gente. Obrigado. Oi, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Felipe. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. É? Eu acho que eu tenho PDF. Eita. Qualquer coisa eu pego um PDF. Eita. Qualquer coisa eu pego um PDF. Eita. 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 Obrigado. 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 Meu nome é Felipe, como eu estava falando. Eu me considero um criativo que usa design gráfico e programação web como ferramenta. Também estou estudando cibersegurança. E um pouquinho diferente aqui do intuito, do propósito de alguns também, eu sou entusiasta do Linux e aí eu faço divulgação. Tem um canal no YouTube e tem um site e aí o propósito é estar divulgando. Eu uso o Debian para trabalhar, para fazer meus materiais e vou divulgando o sistema. Vou falar um pouco da história aqui. Começa em 2006, quando o professor Kleber me apresenta o Ubuntu 6.6 e, desde então, eu não parei mais. Já cheguei em casa querendo formatar o computador, tirar o XP e aquele ciclo de fazer dual boot, porque eu tinha que voltar, porque meu irmão tinha que usar no outro dia e meio isso. Em 2017, como design gráfico, eu criei um vídeo e esse foi o primeiro vídeo, quando eu estava ensinando a colocar o CorelDRAW no Linux. Então, eu usei umas formas, umas ferramentas e chamou bastante atenção. Então, esse vídeo ficou com mais de 50 mil visualizações e eu usei como uma isca, porque chamou bastante atenção, porque não tem como usar e tal. E, a partir daí, eu fui usando os programas nativos do Linux, podendo ensinar Inkscape, Gimp, eu usei o Gravity também, alguns programas nesse sentido. Eu queria furar a bolha e eu falava sobre o Linux com meus colegas, parentes, para todo mundo. eu fiquei apaixonado e eu falava o tempo inteiro. E todo mundo achava muito legal, concordava, mas falava que era Linux, né? Então, eu achava difícil, tinha aquela coisa. E eu continuava querendo e tentando. Eu falei, não, cara, mas dá para instalar, deixa eu te mostrar. E eu cheguei aí na casa de algum deles, mostrando e falando. E eu tenho uma missão, né? Qual seria essa missão? Apresentar o Linux de uma forma fácil, amigável, bonita, acessiva a estudantes e profissionais de todos os níveis de conhecimento. Qual seria a solução? Criar uma plataforma com várias distribuições Linux, né? Com conteúdo educacional, blog e ferramentas open source, de acesso fácil, gratuito, tutoriais e recursos para aprender Linux. Aí, em 2020, surge a ideia. Eu começo esse site, o meu Linux, né? Lançado em 2023. Aí, eu vou falar para todo mundo em grupos de Facebook, em fóruns de Linux, grupos do Telegram, né? E, em seis meses, já são mais de 131 mil visitas, 13 mil usuários e 100 visitas diárias. Mais ou menos isso. Então, aquele propósito que eu comecei do Linux, de falar que era para design, que dava para usar e tal, mas muita gente acabava entrando nos sites disponíveis, alguns blogs e tinha dificuldade, porque geralmente tinha muito termo técnico, muito esse viés, né? E aí, eu trouxe uma interface mais intuitiva, fácil de usar, né? Com essa proposta. Dentro disso também, e para quem não sabe o que pesquisar, né? Porque aí, a gente vai pensando em todo mundo. Daí, eu criei essa função, que é o distromatch, que seria o caminho inverso. Ao invés da pessoa pesquisar uma distribuição, pesquisar um nicho, ela pode selecionar através dos filtros, né? Falar do hardware dela, qual é o processador, qual é a memória e tal. E aí, o site vai indicar quais seriam as distribuições mais adequadas, né? E essa pergunta que eu coloquei no título ali do nosso papo aqui, né? Como escolher um adistro? E a melhor resposta que eu encontrei até então seria mais ou menos assim. O primeiro ponto seria refletir para que você use o computador. As pessoas ficam nesse dual boot infinito porque geralmente faz o caminho inverso. Baixam a distro porque acha ela bonitinha, acha legalzinha por algum motivo, enfim. E aí, depois, tem que tirar porque a máquina não suporta, enfim. Alguns softwares que ela baixa não rodam, enfim, e por aí vai. Então, a máquina deve se adaptar às suas necessidades, né? Encontrando aqui para que você usa o computador, seja para games, seja o que for, né? A máquina se adapta às suas necessidades. Caso não tenha hardware suficiente para o seu objetivo final, escolha um adistro que melhor vale atender e, quando puder, avance para um adistro mais robusto. Nunca ao contrário. A mudança constante de distro ocorre porque as pessoas priorizam o adistro ou o hardware ao invés de entender o que realmente querem. Esse é o meu propósito, né? Essa é a ideia do site Meu Linux. Então, eu fiz alguns materiais, filmei aqui todo mundo, e eu continuo nesse propósito, né? De não só falar para os meus amigos e familiares agora, mas falar para todo mundo, o máximo de pessoas que eu quiser, que eu puder, né? Falar sobre o Linux. Então, muito obrigado aí, Daniel, todo mundo que me recebeu aqui, né? Do Debian. Eu falei, né? Eu uso o Debian. Hoje é interface XFCE. E vamos para frente aí, falando mais de Linux. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Valeu. Aplausos. Aplausos. Alô. Boa tarde, gente. Tá joia. Boa tarde. Prazer. Eu sou o Cráudio. Eu sou educador, músico, e eu vim falar aqui hoje para vocês do nosso... Eu participo de um coletivo de áudio, áudiosoftwarelivre.wordpress.com. Nós somos um coletivo de hackers, músicos, educadores, artistas. Nós temos feito ações educativas, né? De divulgação do software livre, voltados à produção de áudio e de música. Enfim, participando de vários eventos. E atualmente a gente está com um projeto muito massa, que é o nosso espaço CAORC, né? Que é lá no edifício Maleta. Vocês entenderam o CAORC? Pegou o CAORC. Mas é pra isso mesmo. É pra dar o CAORC mesmo. É pra ir lá, pra gente se encontrar, né? Pra ser um espaço criativo, de troca. Lá, na real, o edifício Maleta, ele é pra quem não conhece, né? Um edifício no hipercentro de Belo Horizonte, né? Na Avenida Augusto de Lima com Bahia. Um edifício histórico, onde, enfim, tem uma importância cultural enorme. Um edifício super boêmio também. E que, enfim, existem vários coletivos, né? Artísticos, que tem sede no Maleta. E a gente está com uma loja lá, aliás, de um tamanho bastante razoável, muito bacana. O proprietário da loja é o professor Braulio Neves, daqui da UFMG, da Escola de Comunicação. Ele é um anarquista doidão do software livre, assim, sabe? Cedeu o imóvel dele, né? Ele faz parte da gente com o nosso coletivo. Cedeu pra gente fazer lá um estúdio, então, de experimentações multimídia, audiovisuais. E com o uso de tecnologias livres, assim. Então, a minha fala hoje aqui é muito no sentido de convidar quem tiver afim de participar. O uso que a gente vai fazer do espaço é a gente que vai criar, sabe? A ideia é fazer, é isso, uma gestão horizontal, compartilhada, colaborativa, né? A gente fazer dentro da nossa onda e aí as metodologias de gestão. A gente que vai criando mesmo, né? Claro que tem alguns pressupostos, né? Eu acho que uma que funciona bastante são os GTs, né? O GT disso, o GT daquilo e tal, cada um com suas prioridades. Mas, enfim, o espaço está aberto. A gente, no momento, a gente está fazendo algumas reformas. Tem uma infiltração no teto que, na verdade, são duas reformas que a gente precisa fazer que são de responsabilidade do condomínio, né? Reformas porque foi uma loja que ficou fechada há muito tempo. Há uns 10 anos atrás funcionou lá um outro coletivo artístico, aí depois fechou e o espaço ficou fechado há muito tempo. Aí teve algumas questões de manutenção normal, uma infiltração e uma obra que teve do lado de uma letra que acabou danificando, assim, de fora pra dentro, sabe? A missão de responsabilidade do condomínio. E a gente está nessa etapa, está pra resolver daqui uns 30 dias, se tudo correr bem. A gente está lá nessa questão, mas a gente já tem umas parafernália, equipamento, um monte de coisa pra levar pra lá, pra começar a trabalhar, né? É isso. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos, assim, super abertos mesmo e convidando com muita sinceridade, com muito carinho, muito acolhimento, né? O nosso sonho é que, enfim, a Comunidade Software Livre chegue junto, porque é mais um espaço de afirmação, de divulgação e de trabalho. E é isso. Estamos precisando de gente pra trabalhar, galera. Precisando de braço, de mentes, de corações, de cabeças, enfim. Chegar junto lá de corpo e alma, porque é tudo nosso. Beleza? Muito obrigado. Mais uma vez, audiosoftolivre.worldpass.com, a gente se aglutina mais pelo Telegram, né? Arroba audiosoftolivre, você vai achar a comunidade lá. Chega junto, entra lá, a gente vai trocando ideia, marcando os nossos rolês. Beleza? Obrigado. Valeu. Obrigado, gente. Desculpa o atraso aí, gente. Por favor. Para quem não me conhece, meu nome é Andrew. Eu desenvolvia três produtos open source, de código fechado, mas os três eram com linguagens diferentes. Então eu sempre me encontrava em um rio de extensões, quando eu usava o VS Code ou VS Code ou diversas extensões. Então aqui eu estou trazendo alternativas open source a VS Code, VS Code, a editores que vocês podem rodar via Docker ou Podman. Para facilitar o desenvolvimento de vocês, assim como diminuir a quantidade de extensões que vocês têm. Porque afinal de contas vocês podem sempre deletar a instância do Podman ou do Docker, no caso. Então aqui eu trouxe três. Eu trouxe o TIA, que é essa aqui, que é um clone do VS Code feito pelo Eclipse. Para quem já usou o Eclipse, ele vem com 89 extensões já integradas, então o desenvolvimento vai facilitar muito na vida de vocês. E aqui, uma alternativa ao Google Júpiter, no caso, eu usava o Apache Notebooks, o Apache Zeppelin, no caso. Ele é bem fácil de integrar, por exemplo, eu tinha professores na faculdade que usavam Júpiter para passar até atividades para a gente. Mas com o Apache, é possível passar não só as atividades, como até mesmo os resultados das atividades pelo próprio notebook. Então, tudo com o aplicativo Json. Então, eu acho que isso facilita muito o desenvolvimento, porque o professor, ao invés de ficar trazendo o acesso ao Google, ao código que ele está ensinando aos alunos, ele está preservando, tecnicamente, esse código desse pego para treinar uma inteligência artificial que a gente não sabe o que o Google está fazendo com o nosso código. Então, e agora, como eu sou gaúcho, não sei se vocês perceberam pelo nosso sotaque, eu trouxe uma outra, que é o Che, exatamente, que é feito pelo Eclipse, por incrível que pareça. Ele é totalmente open source, ele tem não só patrocínio da Red Hat, mas ele tem patrocínio de diversas empresas que ajudam no desenvolvimento deles. E eu acho importante ressaltar que, por exemplo, o Che, como ele é feito pela mesma empresa que faz o TIA, que é um clone do VS Code, ele pode ser usado para praticamente qualquer linguagem. E com o administrador, você pode até escolher se você vai utilizar ele como Kubernetes ou com a versão livre do Kubernetes, que é a versão desenvolvida pela Red Hat, que é o OpenShift. Inclusive, eles até ressaltam que eles recomendam que você use o OpenShift para esse desenvolvimento. Ainda mais, seria isso, assim, daí para diminuir, de repente, as extensões de vocês, aumentar, de repente, a quantidade de Podman e de Dockers que vocês têm, mas diminuir a pegada digital para, eu não sei, encontrarem vocês, porque vocês estão desenvolvendo alguma coisa, não sei. E para quem é professor, a parte do Apache Notebooks é muito boa, como pode simplesmente trazer, importar um JSON inteiro com até os resultados que você quer. Então, por exemplo, eu tenho um aqui, eu tenho um aqui com diversos gráficos, ele já vem pronto, que esse é o bom de eu usar um notebook, ele já vem com todas as partes e ele vem com diversas linguagens também, não é só no caso SQL, ele usa uma parte de Shell, uma parte de Spark, que é Java, e é isso aí. Beleza? Aplausos. Obrigado. Então, para cada versão do Debian, o time de imagem oferece de 50 a 100 imagens do Debian. Uma parte delas são as imagens dos pacotes de código-fonte, uma parte delas são imagens de pacotes pré-compilados de binários. Entre essas imagens de pré-compilados de binários, existem as imagens live, que é para quem quer experimentar as diferentes DEs, os diferentes ambientes que o Debian oferece, e se quiser pode instalar também. E além dessas imagens live, tem as imagens comum, que é só para quem quer instalar. Então ela vem com instalador, você roda e instala a versão do Debian que você quiser. Existem diversos tipos de imagens, existem imagens de diferentes tamanhos, imagens bem pequenas, imagens bem grandes. As imagens bem grandes são geralmente para quem vai ter pouco acesso à internet, então em algum lugar você pega as imagens bem grandes, que tem boa parte dos pacotes do Debian, são imagens que cabem em um Blu-ray. Existem imagens bem pequenas que você vai depender bastante da internet, existem imagens intermediárias que cabem em um CD, imagens que cabem em DVD. E das principais imagens, das imagens que são mais requisitadas, o Debian oferece também a versão em BitTorrent, para as pessoas ajudarem a servir também essas imagens, para não depender só dos servidores do Debian e eventualmente pode causar uma sobrecarga de servidores, fica uma demanda muito grande. Cada um pode baixar as imagens de BitTorrent e servir essas imagens. Então é legal porque você não só poupa os servidores do Debian, como você também ajuda os colegas da comunidade servindo essas imagens. As imagens são igualmente seguras, independente se você baixar a imagem pelo BitTorrent ou baixar pelo servidor, é recomendado que você faça a verificação da integridade usando o SHA, e depois de fazer a verificação da integridade, você verifica também a assinatura com as hashes dos SHAs, para ver se ela foi criada por quem diz que foi criada, que no caso é o time de imagem do Debian. Eu fiz uma experiência, eu fiquei servindo as imagens, são 52 ou 53 imagens do Debian que são disponibilizadas por BitTorrent. Eu servi durante dois meses cerca de 800 gigabytes de imagem. Eu achei interessante porque tem bastante procura, tem mais do que eu imaginava e também tem bastante gente servindo. Então, a de curiosidade, quem aqui quando precisa de uma imagem do Debian, baixa do servidor? Do servidor do Debian. E por BitTorrent? Uma pessoa. Ah, ele também, duas pessoas então. Tem uma lá no fundo também. Então, fica até mais rápido, é bom para o Debian, porque poupa os servidores e é bom também para o usuário, porque às vezes é mais rápido ainda, porque você está baixando de diversas pessoas, de diversos lugares, então o usuário pode ser até melhor também, pode ser até mais rápido. É, eu passei, eu fiz esse teste e achei bem interessante. Então, a minha dica é essa, para o pessoal que puder baixar pelo Torrent e depois servir também. Quem quiser servir só a imagem que usou, pode servir só a imagem que vai precisar ou fazer que nem eu vim fazendo nos últimos tempos, que é baixar 52, 53 imagens, que ocupam por volta de 200, 300 gigas e depois você fica servindo. Você usa algum computador, deixa um computador para isso e você fica servindo constantemente. Beleza, gente? É isso. Obrigado a todos. Aplausos. Aplausos. Obrigado. Obrigado. Teste, teste. Obrigado. Obrigado. Alô? Beleza. Porra. Obrigado. 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 Isso. Não é o que eu quero. Ah, eu já sei o que é. Vamos ver se ele vai. Não tem... Pronto. Quase. Sim. Tá. Tá. Beleza. Bem, gente, então eu sou o Charles, também conhecido como Carlos Henrique, mas ninguém me chama de Carlos Henrique, então é Charles. Hoje eu vim falar como eu comecei sobrevivendo no terminal e hoje eu tô vivendo no terminal, o que tá bem melhor. Demorou, mas tá bem melhor. E a coisa mais importante de hoje, vocês vão aprender a sair do vinho. Então vai dar tudo certo. Sim. Então, basicamente eu vou falar hoje de como eu comecei a usar a triad do terminal, que é o vinho, depois o cliente de e-mail do terminal, que é o neomutch, e depois o tmux, que é o multiplexador de terminal. E vai dar tudo certo, eu acho. Eu tô fazendo a apresentação no terminal pra mostrar aqui também a vida. Agora eu já fui convertido completamente. E tudo começou quando eu instalei o deb em 2017, numa installfest que teve lá em São Carlos. Aliás, o Cretiel me ajudou a instalar, então eu tenho que falar que a culpa é dele também. E aí eu precisei usar o vinho pra editar uns arquivos, tipo source.list ou alguma coisa, e aí isso aconteceu. E aí eu tentei de todo quanto é jeito, não consegui, fechei o terminal. Porque eu falei, eu nunca mais vou usar isso de novo, né? Foda-se. Então, resolveu pra mim aquele dia. Mas eu entrei em pânico e foi difícil. Eventualmente, eu descobri como sair. Então, se vocês tiverem no terminal, no vinho, e vocês não conseguiram sair, vocês apertam ESC, depois dois pontos, W, Q, vai dar tudo certo. Tchau, é isso, gente, acabou. Não, brincadeira. Não acabou porque, tipo, não era só isso. Eu precisava usar um editor de texto, eu queria editar código, eu queria fazer coisas. Particularmente, eu não sou muito fã da Microsoft nem de usar software privativo, então o VS Code não era uma opção pra mim. E aí eu também usava pra várias outras coisas, e eu li um monte de blogs sobre pessoas que usam vinho, e, meu Deus, como isso é maravilhoso, e eu não sabia nem sair. Então, foi um problema, mas também foi uma motivação pra eu começar a entender como as coisas funcionavam. Eita! Calma! Não! Que isso! XEU, XQ, oi, não. E aí eu usei o VimTutor, que é uma ferramentinha fácil pra você começar a aprender a usar o Vim. Depois disso, eu também li alguns livros sobre e tal, e vi vários vídeos. Na verdade, eu li mais vídeos do que li livros porque é a vida, infelizmente. É a minha geração. E aí, pronto, né? Tô sabendo tudo, mas aí eu queria fazer outras coisas. Eu queria contribuir pra projetos, especialmente o que eu tava querendo naquela época, era contribuir pro Kernel, pro Linux, e aí vocês vão descobrir que eles são super modernos e eles utilizam uma coisa chamada e-mail, que metade das pessoas aqui não deve saber quem é, nem o que é, nem como você liga pra ele ou manda mensagem, mas funciona. E mandar e-mail não é tão simples assim quanto pode parecer, tá? Porque você pode mandar um e-mail pelo seu cliente do Gmail ou do Outlook ou etc, o que quer que você use. Se você mandar um e-mail desse pra lista do Kernel, espere uma resposta não tão amigável assim, te xingando de uma maneira passiva, agressiva, e falando, cara, aprende a usar e-mail antes de você vir contribuir aqui. Não é legal, mas você pode mandar e-mail por texto puro. Então, tipo, só as coisas que você realmente digita, você manda. E aí eu precisei aprender isso pra fazer essas contribuições. E as pessoas usam lista de e-mail no Kernel, no Debian também, em outros lugares também. O mundo é movido por e-mail, caso vocês não saibam. E eu descobri que dá pra usar e-mail pra se comunicar com o Matrix. Então, isso é bem legal. Aliás, então, texto puro. Você vai precisar mandar um e-mail com texto puro. E aí eu aprendi NeoMatch, que é um cliente de e-mail no Terminal, que não vai dar tempo de eu mostrar. Será que vai? Será que não vai? Vai. Não vai. Sorte e-mail boxes. Deu todos os meus e-mails. Acho que não tem nada privado aqui, mas e-mails pela... Só ignorei os e-mails do Paulo. E eu fiz uma contribuição pro Kernel. Mãe, eu tô no Kernel. Rapidão. Uma super, duper, mega difícil patch. Ha! Fala. Não, não, não. Pera aí. Olha aqui. Tá bom? Foi o Greg. O tempo... O tempo acabou, mas eu vou passar rapidinho só pra falar que... E aí eu queria usar dois terminais na mesma tela. Só que isso é chato. É difícil. E eu queria ser uma tela só. Existem multiplexadores de terminal. Por quê? Porque é legal. Tipo, você pode fazer isso aqui e etc. E a coisa é muito legal. Tem vários. Eu tô usando o Tmux, mas tem outros. E aí você começa a descobrir que as coisas funcionam com os mesmos atalhos. E aí as coisas começam a ficar legais. E aí funciona no cliente de IRC também. E aí pronto. GG. Basicamente era isso, gente. Obrigado. É meu pitch. Ah, tava pausado. Procura o de Curitiba também. MiniDebConst de Curitiba. Ah, é bem gigante. Procura MiniDebConst de Curitiba. Ah... Oi? BR... É 2018. Ah, se procurar ele vai achar fácil. Aí, 18. Tem doações também. Cadê o valor? Cadê o valor? Ali. Bom, primeiro uma explicação. Bom, sou Paulo. Sou um dos organizadores aqui do evento em Belo Horizonte. É... A gente teve... No encerramento da MiniDebConst, a gente vai passar alguns números pra finalizar o evento. Mas eu já posso adiantar que a gente bateu a marca de maior quantidade de inscritos das cinco edições da MiniDebConst. Essa é a quinta, né? Eu já comentei antes que teve três em Curitiba, um em Brasília no passado e agora em Belo Horizonte. Então, a gente bateu o número de inscritos, deu quatrocentos e poucos. Quatrocentos e cinquenta, mais ou menos. E daí, assim, a nossa experiência, quando eu tenho um evento que é gratuito, a participação gira em torno de cinquenta por cento. Porque é gratuito, é num sábado, as pessoas... Ah, eu já não vou pro evento, não paguei nada mesmo, então eu não vou participar. E aqui surpreendeu a gente, né? A gente não contei ainda, passou de duzentos, eu acho. Passou de duzentos... Quando eu mandei fazer as camisetas, eu tava considerando um pouco mais de cinquenta por cento ainda. Então, eu mandei fazer cento e noventa camisas e todas foram. Então, a gente tem mais de cento e noventa pessoas, fora as pessoas que ficaram sem, né? A gente fez cento e vinte copos também, aí por isso faltou também. Então, se teve esse lado negativo, que faltou material, teve o lado positivo, nós batemos o recorde de participação efetiva das pessoas no evento. Então, obrigado a todos vocês, muito massa. Eu vou tentar ainda produzir camiseta e copos, se der até terça-feira. Quem não pegou, talvez role terça-feira, depende do pessoal que faz, né? Os copos. E o copo talvez seja mais fácil, talvez seja um pouco mais difícil. Mas valeu mesmo por vocês terem vindo hoje, no sabadão, participar. A gente realmente superou essa marca aí de todas as edições. Eu vou começar agradecendo aos nossos patrocinadores. A patrocinadora Ouro, a Colabora, que é a empresa que eu trabalho. Os patrocinadores prata, a Forlínicos, através do projeto Jedi, que é um curso que eles estão lançando. A Toradex, a Globo.com e a Policorp. Os patrocinadores prata, muito obrigado pelo patrocínio. Os patrocinadores bronze, a BRD Software e a EITA, que é uma cooperativa de desenvolvimento. Muito bacana, também obrigado às duas. Ao apoio do ICTL, que o Daniel já comentou sobre o Instituto, que eu também faço parte da associação. Ao pessoal do Dacomp, que é o Centro Acadêmico, o Diretório Acadêmico da UFMG de Computação, que deu uma força. Ao pessoal da Nazinha, que forneceu os biscoitos que a gente está lanchando durante o dia. Ainda tem, para lançar e café. Muito obrigado aos apoiadores. A organização é por conta do Debian Brasil. Debian Brasil somos todos nós. Todos nós participamos da organização desse evento. Porque o Debian Brasil não é uma entidade, não é um grupo. Somos todos nós que gostamos de Debian. Todos vocês, eu e a galera toda que gosta de Debian. Esse é o Debian Brasil. Há o projeto Debian, que também deu um suporte financeiro para o evento. Há o grupo Debian Minas Gerais, que também algumas pessoas se envolveram na organização. Há o Departamento de Ciência da Computação e, é claro, o UFMG. Especialmente ao professor Loic, que está por aí. Eu falo Loic, é Loic, ou falaram que é Luic? Banana. Então, salva de palmas ao professor que encampou isso, por favor. Sem o professor, a gente não teria conseguido fazer o evento aqui. Realmente, ele me empenhou bastante. Ele é francês, ele sofre um pouco com a nossa bagunça no Brasil. Mas foi muito bacana. Sem a participação dele, a gente não teria conseguido aqui, com certeza. Bom, e a parte do... Obrigado para o Paulo, por organizar a Universidade de Curitiba. Não, não, não. Valeu, valeu. O de Curitiba está aberto? Lá, quando a gente fez em 2018 em Curitiba, a gente criou a ideia de um financiamento coletivo que qualquer pessoa poderia doar qualquer valor. A gente não criou cotas de doação e nem criou retorno, uma recompensa. E as pessoas doaram naquela época. A gente conseguiu, na época, R$ 3.940,00 de doações de várias pessoas. Os nomes estão listados aí na página de 2018. Toda essa galera. Aí, para esse ano, vamos fazer de novo, né? Para quem não sabe, a gente começou fazendo. Vamos colocar como meta uma cota do patrocínio ouro, que é R$ 3.000,00. Aí a gente bateu a meta. Como a gente bateu a meta, nós vamos aumentar a meta. Dobrar a meta. Aí falou assim, já que conseguiu uma ouro, já tinha passado dos R$ 3.000,00, vamos pegar uma prata também, né? Aí batemos a prata. Então, 3 mais 2, 5. Aí, como passou de 5, então vamos colocar uma bronze também. Então, uma prata, uma ouro e a bronze. Deu R$ 6.000,00 e a gente passou de novo R$ 6.700,00. Então, obrigado a todo mundo que doou aí. Muito bacana mesmo. Teve vários valores de doação. Variou bastante os valores. De novo, as pessoas não tiveram nenhuma recompensa por isso. Foi só... A única recompensa é aparecer no site, né? Apareceu o nome no site. Isso é muito bacana. Mas não teve um material para dizer que... É, até o evento. É verdade. Esse ano também a gente fez uma coisa diferente, que é... A gente ofereceu algumas bolsas, né? Para passagem, hospedagem e alimentação. Então, algumas pessoas vieram de outras cidades... Essa bolsa veio do Débia, né? O Débia é que está... Que financiou isso. É... Então, algumas pessoas vieram com passagens pagas pelo Débia. Foi muito bacana. Isso aumentou a possibilidade de as pessoas virem. Algumas pessoas também ganharam hospedagem. Normalmente, quem ganhou passagem, ganhou também hospedagem. Salvo algumas exceções, mas normalmente foi junto. E várias pessoas ganharam alimentação. Porque até pessoas de Belo Horizonte viram alimentação. A gente cedeu também. Então, legal para quem é de fora aqui. Para quem não é de Belo Horizonte, como eu, inclusive. Estou morando há dois anos só aqui. Foi legal vocês terem vindo. É... E a gente espera aí até terça-feira. A gente, quem sabe, tem a proposta de uma nova cidade para ceder a MinDevConf. Quem sabe até terça. A gente tem alguma candidatura. E... É isso. Bom, hoje a gente termina por aqui. Amanhã a gente vai ter um passeio com o pessoal aí que não é... Que não é de Belo Horizonte. A gente vai no Mercado Central. Depois a gente vai almoçar. Depois a gente vai na Pampulha. Fazer aquela coisa básica de passeio para o Belo Horizonte. À noite, após as 18 horas, a gente vai estar lá no hotel. No BH Jaraguá. Quem quiser passar por lá para conversar. Não vai ter programação fechada, nada. Quem quiser ir lá passar, conversar, conhecer a galera e tudo mais. É... Deve rolar umas pizzas lá à noite para a gente comer. A gente deve pedir umas pizzas lá. Então, quem quiser... A gente promete que a gente vai arrumar uns copos dessa vez. Ah, obrigado aos voluntários que ajudaram até agora também. Muito importante. Muito... Muito importante. Bem lembrado pelo Thiago, dos voluntários que... Vai que a galera desiste de vir, né? Lembrando que segunda e terça não vai ser aqui no ISEX. Vai ser lá no Cade 3, que é... Espera lá. Se eu tiver... É... É bem aqui em frente, do outro lado da rua. Procure o Cade 3. Vai ser lá. O auditório é mais confortável. O auditório é bem maior. Vai ser uma trilha só. E, paralelamente, vai ter a oficina de empacotamento. Então, espero que todos possam vir segunda e terça. Quem não ganhou a camisa e copos, fique atento, que eu vou ver se consigo ainda... Até terça-feira, pelo menos. E é isso, pessoal. Obrigado. Valeu por terem vindo aí. Aplausos. 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 Obrigado.